Itapema, uma das mais valorizadas cidades do estado de Santa Catarina e um dos melhores lugares para se investir no Brasil, onde a construtora ARS Camer lança seu novo empreendimento, Meliso Residence. Em uma localização estratégica, de fácil acesso à BR-101 e a poucos metros de tudo o que você precisa para o seu bem-estar, Meliso é um empreendimento diferenciado, com duas torres magníficas que contemplam amplos espaços de lazer para toda a sua família. Possui apartamentos confortáveis, com duas suítes, amplas entradas de luz e acabamentos de alta qualidade. Itapema será muito mais atraente com Meliso Residence. ARS Camer, nossos projetos, sua realização. Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa. Agora eu vou te dar uma super dica, daquelas bem especiais. Mas primeiro senta, bem acomodado na sua casa, porque a matéria é boa demais. Onde eu estou? Na ARS Camer, em Itapema. Opa, Marinesa, então eu vou sentar? Pode sentar. Falei para você que a notícia era muito boa. E eu trago dessa vez o nosso departamento comercial. Sabe aquelas carinhas que nos atendem, com o maior carinho, com o maior amor, que a gente vai lá e negocia os valores, as melhores condições? É, eu vou trazer eles para vocês saberem com quem falar diretamente quando chega por aqui. É bom demais a gente conhecer o nosso departamento comercial da ARS Camer, que está comigo a Lúcia e o nosso querido Matheus, que vai falar um pouco para a gente sobre isso. Primeiramente, meu amor, seja muito bem-vindo. Ele que cuida do nosso departamento comercial também, está fera já, a gente já está sabendo disso. E hoje, em especial, nós viemos aqui para conhecer um lançamento, que foi agora, em meados de junho de 2022, que é o nosso Meliso Residência. Coisa boa demais, né? Seja bem-vindo e me conte, primeiramente, por que Meliso? Olá, boa tarde. Prazer em falar com todos vocês. E hoje apresentar um pouco do nosso mais novo lançamento, o Meliso Residência. Meliso, uma nova proposta da construtora ARS Camer, lá no bairro Morretes. A construtora ARS já constrói aqui na cidade de Itapema, no bairro Meia Praia, centro, também na cidade de Porto Belo, no bairro Perequê. E com o crescimento do Morretes, vimos a necessidade também da construtora ARS Camer estar interagindo, integrando e construindo um novo empreendimento lá no Morretes. Meliso, ele quer dizer gêmeos em espanhol, porque o Meliso, eles são duas torres. Esse nosso empreendimento que estamos apresentando hoje para vocês, ele segue o padrão do Denver, com duas torres, torre A e torre B, com 120 apartamentos. E nós vamos apresentar um pouco, junto com a Lúcia, toda a estrutura que o Meliso traz para você, cliente, você é investidor, que quer investir na cidade de Itapema, no bairro Morretes. O Meliso, ele traz a proposta de 120 apartamentos, distribuídos em 60 apartamentos por torre. São torre A e torre B. Ele está localizado na rua 412A, entre a 432 e a 434. Ele forma uma cabeça de quadra. Ele tem uma área de lazer de 1.100 metros quadrados. Os apartamentos, eles trazem duas suítes e uma vaga de garagem. Esses apartamentos, eles são quatro por andar, onde são de 64 a 70 metros quadrados cada um. E o Meliso, ele está inserido lá no Morretes, mas todo o acabamento, a qualidade que nós já possuímos, das nossas outras obras, também estamos levando lá para o Morretes. Então, é um produto novo, com a qualidade, a RS Câmer, inserido lá no bairro Morretes. Como a Lúcia mencionou, falando um pouco das características, 1.100 metros quadrados de área de lazer, com piscina, quadra esportiva, academia, toda uma estrutura para acomodar as pessoas que estão buscando esse empreendimento da construtora, tanto para moradia, como para um investimento. Então, a qualidade e o acabamento da construtora está sendo levado para o Meliso, lá no Morretes. Fala, minha gente, tudo bem? Vocês sabem que falar de investimento é comigo mesmo e eu gosto. Eu estou aqui para apresentar a vocês, em primeira mão, o mais novo lançamento de Itapema, o Meliso, da ARS Câmer. Um empreendimento inédito na região de Morretes, para quem busca qualidade de vida e rentabilidade. Quer saber mais sobre essa oportunidade única? Clique aqui. Ele está muito bem localizado. Onde ele está localizado? Está perto de banco, ele está com saída direto para 101, ele tem padaria, mercado, tudo que você precisa está voltado ali perto, na redondeza do Meliso, onde mesmo o Morretes cresceu muito. Então, tudo que você quiseres, você encontra dentro do Morretes. Nós estamos com um preço muito acessível, as condições são acessíveis, onde são 10% de entrada, 10% no início da obra, que vai ser agosto de 2023, 96 parcelas e 8 balões. Nós temos 17 anos de construtora e é sempre um prazer atender os corretores que vêm até a construtora com seus clientes. Eu, a Lúcia e o João estamos aqui à disposição como departamento comercial e também com a ajuda e colaboração sempre do Cláudio, sempre dá um suporte aqui para a equipe do comercial. Então, a gente está de portas abertas para que você venha conhecer o nosso empreendimento, o Meliso Residência, e venha conhecer um pouco mais também da ARS Camera, os nossos outros produtos que nós também temos à disposição para você, cliente, para você, investidor. A Lúcia e o João Conta para a gente um pouquinho do que o nosso departamento comercial faz, Lúcia. Nós somos em três, onde o Matheus já comentou, que são eu, o Matheus e o João, com o Cláudio sempre assessorando, sempre dando suporte. A gente visita as imobiliárias, estamos de portas abertas para dar treinamento, treinamos todos os corretores que precisarem, mandamos material, entregamos material nas imobiliárias e estamos sempre à disposição. Você que gostou e quer conhecer um pouco mais sobre o Meliso e também os outros empreendimentos da construtora, você pode acessar o nosso site, também o nosso Instagram, a RS Câmera, a nossa fanpage no Facebook e todos os outros canais de atendimento, seja via WhatsApp, com o WhatsApp do comercial, que estamos sempre à disposição para atender o corretor e também a todos aqueles que procuram a construtora. E vale lembrar também que o Meliso, as obras iniciam ano que vem, em agosto de 23, e a entrega do empreendimento é dezembro de 28. Então, esse é o momento que você pode investir nesse primeiro momento de lançamento do Meliso Residência. Em breve, estaremos atendendo na rua 269, na sala que fica localizada no Aquablu, que vai ser o nosso empreendimento entregue em dezembro de 23. Você pode acessar o nosso site, arscamer.com.br, lá você encontra todas as informações dos nossos empreendimentos e também informações sobre o Meliso, e também o contato da equipe do comercial, que está à disposição para atender você. Em nome de toda a equipe comercial e da toda a RS Câmer, gostaríamos de convidar todos os corretores, clientes, a virem visitar a RS Câmer e conhecer o nosso mais novo empreendimento no Morretes, Meliso Residência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho